Vejo que você está tão abatido Vivendo tantos problemas, desabafem comigo Converse comigo, não fiques assim calado Eu te entendo, eu estou sempre ao seu lado Filho meu, eu te chamei pelo nome Você é meu, não tem, mas eu estou contigo Eu sou o teu Deus, eu te amo Agora, agora sorria e cante A luta passou Noite se foi e um novo dia chegou É uma nova história Às vezes você no seu quarto Ajoelha e chora A dor é tão forte E você só consegue chorar Mas hoje chegou o momento Da tua vitória Fechou minhas lágrimas Filho, comece a cantar Filho meu, eu te chamei pelo nome Você é meu, não tem, mas eu estou contigo Filho meu, eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus, eu te amo Agora, agora sorria e cante A luta passou A noite se foi e um novo dia chegou Filho meu, eu te chamei pelo nome É uma nova história Filho meu, eu te chamei pelo nome Você é meu, não tem, mas eu estou contigo Filho meu, eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus, eu te amo Agora, agora sorria e cante A luta passou A noite se foi e um novo dia chegou É uma nova história É uma nova história